de compra dos consumidores. Em Curitiba, a alta é a maior entre todas as capitais do país. Vamos falar então ao vivo com a Simone Rames, porque além do supermercado, outros setores também tiveram aumentos nos preços. E Simone, vamos trazer essa má notícia para o pessoal de casa. Quais são os motivos apontados pelos economistas? Boa noite. Oi, escola. Boa noite para você. Boa noite a todos. Praticamente tudo subiu, e não é só uma sensação, não. Segundo o IBGE, aqui em Curitiba, os preços de produtos e serviços subiram só nesse ano, em torno de 7,7%. Alguns produtos mais e outros menos. E quando a gente leva em conta essa conta do acumulado dos últimos 12 meses, esse índice chega a 12%, ultrapassa 12%, é bem maior do que a média nacional da inflação, que atingiu 9% nos últimos 12 meses. E aí entra nessa conta aí os grandes vilões, o setor de transportes, com aumento de 20% em um ano, habitação que subiu em torno de 16%, alimentação, itens de imobiliário e também vestuário. Ou seja, tudo subiu. E aí, entre os motivos desse aumento todo, estão o dólar alto e também a crise hídrica, que é mais intensa em estados do sul do país, principalmente aqui no Paraná. O dólar acaba impactando na produção de todos os produtos, bens e serviços, no transporte, no frete, na produção de alimentos e a estiagem afeta, aumenta os custos da energia elétrica e, consequentemente, tudo isso vira uma bola de neve. E afeta quem? Todo mundo, principalmente as famílias que têm renda um pouco mais baixa e já não tem onde cortar, principalmente os itens da alimentação. Então, chega a fim do mês, é aquele malabarismo, aquela matemática difícil para fazer as contas fecharem na escola diante de uma alta tão grande, um peso tão alto da inflação diante do nosso salário. Infelizmente, para muitas famílias, o dinheiro não está rendendo nem a metade do mês, Simone, com esses preços tão altos.